Olá pessoas, uma tarde linda para vocês, eu sou Raquel Sampaio, a gente inicia a partir de agora o programa Estúdio Interativo. Ao meu lado, André Linhares, de volta das férias. Eita André, mas é bom, férias. Ai gente, confesso que eu gostaria de continuar de férias, mas confesso também que eu estou muito feliz de estar de volta aqui no Estúdio Interativo. Falando de um tema, primeiro boa tarde para todos que nos assistem pelos nossos canais, nas redes sociais, pelo tvassembleia.org, pelos canais por assinatura. E gente, estou muito feliz de retornar e com um assunto muito sério, com um assunto muito importante que esteve em voga e também está em voga ainda no nosso Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Qual é o assunto de hoje, Raquel? Bom, dá saudade, né, da gente voltar e dar informação, passar informação importante para você aí de casa. Bom, a gente está falando aí de uma realidade que muitas mulheres e meninas vivem no nosso país e também no mundo. Bem, miolo de pão, panos usados e jornal. Muitas mulheres que menstruam recorrem a esse tipo de improvisação para conter o sangramento menstrual, algo que é natural. Talvez você já tenha ouvido falar no termo pobreza menstrual, que significa falta de acesso a recursos básicos, infraestrutura e até conhecimento para cuidados envolvendo a própria menstruação. Para o bate-papo de hoje, nós trouxemos ao nosso estúdio, claro, é uma forma diferente da gente trazer informação para você. A gente sai do formato remoto e a gente agora tem a nossa entrevistada aqui no nosso estúdio. Ela é a Amanda Rocha, presidente do GEOAP, um movimento que busca acesso gratuito a itens de higiene e condições básicas de saneamento para mulheres. Dá um nervoso, né, de trazer novamente a nossa entrevistada para cá. Então, assim, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio nesse novo formato, tá? Dá um nervoso gostoso, né? Dá, dá, dá. Porque, poxa, mais de um ano, mais de um ano e meio com essa crise sanitária, com essa pandemia. Então, a gente tirou a máscara aqui, nós estamos vacinados todos, nós aqui no estúdio, nossos cinegrafistas, estão todos vacinados. A gente tirou a máscara para poder expressar a nossa felicidade em relação a estar podendo já descansar um pouco desse processo. A Amanda continua com máscara, tá? Ela se sente mais à vontade de continuar de máscara. E, claro, que a gente respeita isso, né? E a gente permanece também tendo todos os cuidados. Estamos com o mesmo distanciamento, né? De um metro, mais de um metro. E isso, nossos operadores aqui nas câmeras, todos os funcionários também estão se protegendo da melhor forma possível. E, claro, a gente está sem máscara aqui no nosso estúdio. Logo depois que acaba, a gente já vai botar a máscara de novo para permanecer tendo os cuidados com a gente e com o outro. E com o nosso próximo. Então, a gente vai passar a palavra agora, finalmente, para a nossa entrevistada. Lembrando, gente, que ela é presidente da Gear Up Teresina, tá? Existe a Gear Up em vários estados, né? É um movimento nacional. Amanda, boa tarde. Fala um pouco para a gente como foi criado esse movimento, como surgiu o Gear Up. Então, gente, boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu fico muito, muito feliz pela visibilidade, pela oportunidade. Muito obrigada mesmo por abrir as portas. E agora, vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre, infelizmente, crise sanitária e o cuidado ao próximo, né? O Gear Up, ele é um movimento internacional, na verdade. Ele surgiu numa iniciativa da ONU. De colocar vários clubes em vários locais do mundo, para poder promover equidade de gênero. Tem o Gear Up na Índia, tem o Gear Up nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem em vários locais da América Latina. E a gente criou um aqui em Teresina. Com os mesmos ideais de, poxa, equidade de gênero. E tentar combater os salemos que tem aqui em âmbito local. Porque, por exemplo, o que o Gear Up defende aqui, é diferente do Gear Up da Índia. O Gear Up da Índia, ele tentou, tentou e conseguiu, aprovar uma lei contra o casamento infantil. Então, assim, são pequenas mudanças, pequenas, grandes mudanças ao redor do mundo todo. Aí, o que a gente pensou fazer em Teresina? Ano passado, né? Juntos ano passado, eu e outras amigas, muito queridas, Nia Fontenelle, a Lavínia. A gente pegou e fundou o Gear Up Teresina com o primeiro pensamento de pobreza menstrual. Foi uma das primeiras coisas que a gente bateu a tecla. De pensar, poxa, existe essa problemática. Por que que a gente não tem acesso a esse item de necessidade básica, que é o absorvente de forma gratuita? Ou, pelo menos, mais barato? Porque, atualmente, o absorvente é deputado como cosmético. Não como um item de primeira necessidade, né? Como é, ah, sabonete e etc. Não é considerado. Aí, por causa disso, ah, fica mais caro, né? O imposto é mais alto em cosmético. Então, assim, é um problema bem grave que afeta muita gente. Às vezes, a gente não sente tanto porque a gente tem como comprar. Mas quem não tem? É triste, triste, triste. A gente vai falar com algumas pessoas que atendem, pessoas em situação de rua, por exemplo. Nem sempre a primeira coisa que pensa é, ah, comprar um absorvente. Por que? Eu não culpo, não. Porque não se fala muito sobre menstruação. É algo que o pessoal coloca por debaixo dos panos e tem que recorrer a panos. É muito triste. Porque muitas mulheres não se conhecem, muitas mulheres têm medo de si próprias, têm nojo de si próprias, porque não se conhecem por causa de todo esse tabu que tem por cima. Então, são várias e várias problemáticas que a gente tenta resolver aqui com o Grow Up. Desde o início, desde o ano passado. É exatamente isso que a gente pensa, né? É um tabu falar sobre menstruação. Não deveria ser, porque é algo natural do corpo da mulher. Agora, a gente vê como um tabu falar sobre isso porque meninas, por exemplo, quando chegam à sua idade menstrual, por exemplo, elas não vão às escolas, elas não estudam justamente porque não falam sobre a sua dificuldade. Olha, eu não vou porque eu não tenho um item básico para que eu possa chegar na minha escola e agir naturalmente, porque eu vou estar menstruada. E isso, assim, é algo que choca um pouco porque as mulheres perdem boa parte da sua educação por conta disso, que não deveria acontecer. Você vê dessa forma, Amanda? Eu vejo exatamente assim. A pobreza menstrual, ela é mais debilizada quando você já está um pouco mais velha. Porque quando você está um pouco mais velha, você fala mais abertamente sobre algumas coisas. E era algo que a gente, inclusive, bateu muito a tecla nas nossas reuniões entre a gente no Grupo Teresina. Que talvez a gente esteja focando o olhar para outras pessoas. Porque eu acho que é com jovens que se agrava. Você está tendo seu primeiro contato. Você ainda tem mais medo. Você não conhece tanto e ninguém lhe conta. Você fica assim na base de que ele disse. Ah, não pode andar descalço. Você tem tanta coisa. Você não pode comer coisa química. Porque você não se conhece, você tem tanto medo. Na adolescência ou até um pouco antes, porque a menstruação começa, varia a idade. Mas, enfim, nessa idade o pessoal tem muito medo. Então, obviamente, esses casos se agravam de desconhecimento e de falta de zelo consigo mesmo porque não tem acesso por conta da idade mesmo. Olha, gente, no Brasil, 4 milhões de meninas não têm acesso a recursos mínimos de higiene nas escolas, como sabonetes, absorventes e até mesmo a falta de banheiros. Inclusive, a Raquel, na nossa pesquisa de campo, porque tudo que a gente fala aqui... A gente pesquisa muito, estuda muito. A gente pesquisa muito a respeito do assunto. Eu, como homem, peço até permissão para falar, para dar uma opinião como jornalista. Porque eu digo sempre para as pessoas, eu sou um homem feminista. Porque, para mim, tudo, as mulheres, a gente vive num mundo machista. Não adianta a gente, infelizmente, a gente vive num mundo machista ainda. Então, é o que eu digo para os meus amigos. Eu sou um homem que sempre está do lado das mulheres. Entendeu? Independente de qualquer coisa. E todos nós acabamos, de certa forma, dessa vivência que nós temos diariamente, de reproduzir atos machistas, falas machistas. Então, assim, é um cuidado de se policiar. Aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai se colocando num lugar do outro para que a gente possa realmente alcançar um mundo mais suave, um mundo melhor para todo mundo. A gente viu, em relação a esses dados, André, que vai muito além de ter o item, o absorvente, um item comum para as mulheres. Vai muito além. Porque a gente viu nessa pesquisa que a gente fez, escolas sem banheiro. Então, assim, não se trata apenas de ter um item. As escolas não têm banheiro, que é algo que também é visto como saúde pública. Um banheiro em uma escola. Então, assim, na região norte, 86 mil e 20 escolas não têm banheiro. Na região nordeste, já chega a 121 mil 524. Uma realidade alarmante para a gente, é o maior número. No centro-oeste, 8 mil 123 escolas sem banheiro. No sudeste, 95 mil e 84. E no sul, 10 mil 173. Gente, para continuar, Amanda, a gente vai já comentar, nós três que vamos comentar esses dados que a gente leu. Mas vamos ver um VT, que é o ciclo menstrual. Para você entender um pouco, você, principalmente você, homem que, claro, naturalmente não entende, mas deveria entender, né, essa questão do ciclo menstrual em três minutos. A gente vai conferir esse VT para entender mais um pouco. Mas o que é exatamente a menstruação? E por que milhões de garotas passam pelo ciclo menstrual todos os meses? A menstruação é um sinal de saúde e fertilidade. É parte de um processo mensal chamado de ciclo menstrual, que é o jeito de o corpo se preparar para a gravidez. Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias, embora algo entre 21 e 35 dias seja normal. O ciclo é regulado por hormônios, pequenos mensageiros produzidos pelo cérebro e pelos ovários. Ele tem quatro fases, menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. A menstruação é o que ocorre quando o revestimento do útero é eliminado como fluxo menstrual. Ela pode durar entre três e sete dias. Você só perde por volta de quatro a doze colheres de chá de fluido menstrual durante o seu ciclo. E nem tudo nesse fluido é sangue. Na próxima fase, o cérebro envia mensagens para os ovários e para o útero, para produzir os hormônios chamados progesterona e estrogênio. Esses hormônios preparam um óvulo para ser liberado e fazem com que o revestimento do útero, o endométrio, fique mais espesso. Você poderá perceber um corrimento vaginal mais espesso nesse período. Optar por usar um protetor diário Always para se sentir mais fresca. 14 dias antes da menstruação, um óvulo maduro é liberado de um dos ovários para a tuba uterina. Chamamos isso de ovulação. Se for fertilizado por um espermatozoide, o óvulo se alojará no endométrio e iniciará a gestação. Se o óvulo não for fertilizado, o endométrio não será mais necessário e começará a se decompor. Esse é o início do período pré-menstrual. Durante essa fase, você pode sentir cólicas. Você também pode sentir-se um pouco mais emotiva do que o habitual, ou se sentir inchada, ter espinhas ou seios sensíveis. Isso é conhecido como síndrome pré-menstrual, ou TPM, e pode ser aliviada por meio de dieta saudável, exercícios leves ou banho quente. Por fim, o endométrio começará a sair do útero e o seu período menstrual inicia novamente. Então é isso! Agora você já sabe como o ciclo menstrual funciona. Tá aí, então, mais informação aí pra você que tá em casa, poder acompanhar um pouquinho sobre esse tema. A gente já trouxe no nosso estúdio interativo, algumas vezes, a gente já falou sobre pobreza menstrual, e a gente trouxe várias abordagens, né? Aqui a gente trouxe de uma forma ampla, e a gente tá aqui com a Amanda, presidente do GEOAP Teresina, onde ela pontua situações, e eu queria que ela falasse pra gente que situações ela se depara. Porque ela trabalha também, gente, ouvindo as mulheres. É o principal trabalho do GEOAP, ouvir as necessidades dessas mulheres. Então, assim, que tipo de situações você já se deparou que você pode dizer assim, poxa, essa situação é muito alarmante? Ó, vamos lá. O GEOAP, ele é mais um centro de conversa entre jovens. A gente se reúne em reuniões, assim, quinzenais, todas online, né? Pra conversar um pouco sobre o que é que a gente acha sobre temas diversos. Seu pobreza menstrual, graças a Deus, ninguém do nosso grupo, de fato, vivenciou uma situação desse nível. E eu acho muito, muito bom, né? Que conseguiram, sim, se ajeitar e tudo. E, infelizmente, sim, muito atravessadas por falas. Ah, não pode fazer coisa X, e muito tempo não se conhecendo. Mas, felizmente, é um processo de aprendizado que tá dando super certo. Mas, nossas pesquisas de campo, que a gente teve que fazer também. Vocês foram aqui atrás de dados. A gente também teve que correr atrás de mil e um dados pra gente formular o nosso projeto de lei. Porque aqui no Piauí não tem nenhum dado em si sobre pobreza menstrual. No Piauí tem a nível nacional, mas aqui não tem muito. Pra ver o tanto que é estimatizado, né? Não tem nenhum dado sobre. A gente teve que ir atrás. E a gente se deparou com algumas situações de rua que eram bem tristes. Algumas mulheres que moram lá são muito desassistidas. E eu não falo só no sentido de pobreza menstrual. Não é só... Ah, muitas vezes esquecem de trazer um absorvente. Tudo bem, mas é a situação como um todo. Elas não têm muita forma de higiene. E muitas vezes não têm muita forma de proteção. Algumas situações de rua são tão tristes porque o UBS não assiste tanto. Ou puxando agora pro outro lado a questão da ligadura. Muito difícil de fazer. Nas ruas elas são colocadas em tantas, tantas, tantas formas de agressão. Porque é triste, gente. Eu não tenho nem estômago pra falar. Então, assim, é complicado. Eu fico feliz, Raquel. Em ver uma menina... Faz assim um médium, né? Tem quantos anos? Eu tenho 16. 16 anos. Gente, a Amanda tem 16 anos. E é uma ativista muito... Assim, ativista... Cara, não tem nem palavras. Tá bem, assim. Tá bem, né? Daquelas que vai logo. E um tema muito... Ainda muito polêmico, né? Assim, ela não deveria ser. Deveria ser algo natural. É como se fosse um despertar, né? Pra outras realidades. Porque, assim... Como se fosse despertar teu, Amanda? Assim, eu acho que eu sempre me considerei feminista. Inclusive, muito obrigada pela elogia. Eu fico muito feliz em ser reconhecida no meu ativismo. Eu acho, de fato, muito importante. Eu acho que todo mundo nasce um pouco assim. Né? Pelo menos eu, desde sempre, acreditei que não fazia sentido a gente não ser igual a outra pessoa. Entendeu? Não fazia sentido existir uma desigualdade. Não ter os mesmos direitos. Não ser tão bem assistida. Eu acho que todo mundo nasce com esse pensamento. Nossa, por que eu não seria igual a outra pessoa? Mas, óbvio, quando a gente vai crescer, a gente sempre atravessa o machismo. Então, vem as falas e todo mundo tá num processo de desconstrução do meio que a gente tá. Mas, o estalo de ver precisar fazer alguma coisa foi durante a pandemia. Veio muito. Antes, eu já tentava fazer um projeto sempre que dava. Uma arrecadação, uma coisa. Mas, assim... Uma arrecadação é pouco tempo. Entendeu? A gente, no Girl Up, tá já fazendo a nossa segunda arrecadação de absorventes. Mas, quanto tempo dura? Um pacote de absorventes, assim, no máximo dura duas menstruações? É pouco tempo. Você não tá ajudando alguém por... Por... De verdade, assim. Você ajuda naquela hora, mas é placebo. Acabou. Entendeu? Então, na pandemia, eu pensei, poxa, não dá mais, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa pra fazer diferente mesmo. Eu vou tentar ir atrás e, graças a Deus, tiveram várias meninas que compartilhavam no mesmo sonho de aprender, de ser alguém melhor e de fazer o mundo de um lugar melhor mesmo. Não ficar só numa caridade ali, não. Vamos enfrentar o problema. E é isso. Além da campanha Girl Up, né? Que circula pelo mundo, como a Amanda explicou pra gente, que também tá aqui em Teresina, a gente tem várias falas, tem várias atrizes, vários artistas, que também falam sobre um assunto e uma campanha, né? E a gente vai acompanhar um pouquinho desse VT agora. Pode soltar. Sabe quantas mulheres menstruam ao redor do mundo? Cerca de 1,8 bilhão de mulheres. E milhões delas enfrentam dificuldades para adquirir produtos básicos de higiene. Muito triste, né? Só no Brasil, a falta de acesso a absorventes higiênicos atinge 26% das adolescentes entre 15 e 17 anos. Isso significa que uma a cada quatro meninas enfrenta esse problema. Em 2020, o mundo quase parou, mas as meninas não pararam de menstruar. A pobreza menstrual afeta a vida de muitas mulheres e meninas, que pela falta de um simples absorvente, deixam de fazer coisas que elas amam, como brincar com suas amigas, fazer esporte e ir à escola. E perdem a confiança e a oportunidade de se desenvolver. E a partir do momento que adquirimos consciência, não podemos mais ficar indiferentes. Por isso, estamos aqui, trabalhando para transformar esta triste realidade. Una-se a nós na campanha contra a pobreza menstrual. Juntas, podemos mudar a vida de milhares de meninas. A gente vai rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Estúdio Interativo. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. E aí Especial e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com mais Estúdio Interativo e a gente segue falando com você a respeito da pobreza menstrual. A gente já falou em outros programas, mas claro, um tema tão pertinente como esse, a gente precisa realmente dar várias abordagens e vários olhares aí. Também bastante informação para você que está em casa. Tanto aqui no nosso estúdio, como você também pode pesquisar aí da sua casa para poder se informar um pouco mais sobre esse assunto, tá? É um assunto que está em voga agora, mas a gente já vem de muitos anos, muitos e muitos anos. A ONU, inclusive, já fez essa abordagem. E assim, a gente está vendo aqui que é uma questão bastante pertinente, que precisa realmente de políticas públicas, de mais atuação, de um envolvimento maior da sociedade como um todo, para que a gente possa realmente minimizar essas questões. A gente conversa aqui com a Amanda, a gente também tem o André. A Amanda é do GEOAP, né, Teresina, e fala muito para a gente a respeito sobre o trabalho que eles desenvolvem do GEOAP aqui na capital. E a gente sabe que o GEOAP, como a Amanda falou aí no primeiro bloco, engloba aí todo mundo. Porque várias vezes a gente chega e conversa, e debate, e parece que vai e acaba que estagna no mesmo lugar. Ano passado a gente também conseguiu fazer com que o tema ficasse em alta durante a nossa primeira arrecadação. A gente deu várias entrevistas em setembro, em outubro, mais ou menos um ano atrás a gente estava assim também horrorosa. Só que acabou e estagnou de novo. Então é importante que pessoas que tenham visibilidade tão grande assim, consigam fazer com que notem que é um problema de fato grande e segurar mesmo. Segurar essa ânsia que o pessoal tem de fazer o mundo um local melhor. Fazer com que as pessoas tenham direitos, que as pessoas tenham dignidade. Eu acho importante, sim, que existam pessoas. Falando disso, o máximo que der. Amanda, você falou que aqui em Terezina a gente é pobre em relação a dados. Como com essa estimativa, até para vocês agirem, né? Em relação a ter mais absorvente realmente para as meninas mais vulneráveis. E como é que vocês têm trabalhado? Como é que vocês têm recebido? Como é que a campanha tem acontecido aqui em Terezina? Até principalmente em relação às pessoas que influenciam de uma maneira maior. Por exemplo, como é que vocês têm trabalhado esse marketing do Girl Up aqui em Terezina? As pessoas recebem de maneira fácil, de uma maneira boa? Elas se engajam também? Ou vocês sentem uma dificuldade? Olha, mais ou menos, assim, com relação à pesquisa, a gente conseguiu até que tranquilamente. Aliás, não foi tranquilo, não. A gente teve que ir atrás de muita gente, né? Ir atrás de tantas professoras de escola pública, pedir tanto relato, tanta coisa. A gente pediu em Picos, pediu em Panaíba, pediu... E a gente rodou, assim, para a gente conseguir informação sobre isso, né? E é muito difícil as meninas falarem sobre, porque é algo muito íntimo. Mas com relação às pessoas quererem ajudar, varia. Varia bastante. Eu acho que é na hora que... A gente nunca recebeu, assim, críticas muito feias, de baterem, assim, nos comentários e falar que o nosso trabalho era ruim. Assim, nunca foi algo, assim, muito, muito forte, não. Só crítica leve, né? Porque crítica sempre tem. Mas nunca aquela coisa de dizer, de ser algo muito pesado. Mas quando vem alguém ajudar, tenta também, né? Vem vez ou outra pessoas, assim, falando assim, ah, vamos e tal. Só que é exatamente isso que eu sinto. É muita gente que só quer por um tempo, entendeu? Que fica e só enquanto tá na moda e depois não tá mais afim. E depois, ah, eu não tenho... não vou colocar mais isso como minha prioridade. Entendeu? Eu sinto mais ou menos isso. Eu digo isso, gente, porque, sinceramente, eu acho que falta um pouquinho mais de atenção, principalmente. A gente tem tanta digital influencer aqui em Teresina, tanta blogueira. Então, poxa, cara, ajuda. Vocês são mulheres também, entendeu? Então, tipo, vai uma ajudando a outra. Eu li um livro que até comentei com a Raquel no final de semana sobre pessoas que menstruam. Que falam sobre detentas, as presidiárias, que não têm acesso a absorventes. E uma parte do livro que fala assim, ah, não existem muitas rebeliões, é... Tá, não tem nada a ver com foco absorvente, mas é só pra fazer o parâmetro. A relação. Não existem rebeliões nos presídios femininos porque as mulheres não são unidas como os homens são. Entendeu? Então, gente, acordem vocês mulheres, acordem. Vão fazer um pouquinho a partir de vocês em relação... Porque as blogueiras e outras mulheres que são influenciáveis, que têm mais de 10 mil seguidores, por exemplo, são privilegiados que podem ter condições de comprar um absorvente. Mas quem não pode, como é que faz? Né, Amanda? É. Então faz. Ah, faz o... Então, assim, eu posso estar sendo polêmico nesse momento em relação a isso, mas é porque, gente, não tem como. Não tem como você falar. A gente tem que chamar. Ah, tem que chamar a atenção. A população pra isso. A respeito disso. Agora a gente toca em outro tema, né? É um tema que a gente precisa falar, que é a questão do veto, né? Do presidente Jair Bolsonaro. O presidente sancionou a criação do programa de proteção e promoção de saúde menstrual, né? E o chefe do executivo, no entanto, vetou a previsão, né? De distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua, que era a principal medida, né, determinada pelo programa. E aí eu queria ouvir um pouco da visão da Amanda, que atua nesse processo, né? De explicar pra gente, assim, porque ele se pronunciou na televisão, ele falou em relação ao que era necessário e o que não era. E, assim, você que está inserida no meio, eu acho que uma visão sua a respeito do pronunciamento dele seria importante. Bom, minha pressão subiu e desceu 500 vezes. Calma. Assim, de fato, na hora que eu vi, na hora que eu bati o olho na atitude, eu pensei, não acredito. Esse projeto não era de autoria do Grow Up em si, né? Mas era uma causa, poxa, nossa, uma causa feminina. Eu estava torcendo tanto para que ele fosse aprovado. Mas, assim, ele foi em partes, né? Ele vetou uma parte, vetou outra. Na hora que eu vi, eu admito, eu fiquei extremamente triste, né? Não tem, não tem o que fazer. A minha esperança é que o Congresso, ele consiga dar uma revogada, né? Agora daqui foi pra lá. E consegue, né, arrodear o veto dele e tudo, se eles votarem consciente. Eu espero que lá eles tenham uma consciência maior, não só da importância do projeto, mas, poxa, esquematizem a viabilidade, né? Porque é importante, sim, existir uma estrutura. Eu acho que o Bolsonaro, ele falou que no projeto não tinha a estrutura necessária. Eu acho importante, então, que se pense muito sobre isso, né? Que se organize e tudo, porque é importante, sim, existir uma lei nacional pra isso. E pra você que tá aí em casa, querendo entender um pouquinho mais sobre como funciona essa tramitação em relação à política mesmo, sobre projeto, projeto de lei, como é que tudo isso funciona, a gente vai ouvir agora a fala de um advogado que explica tudinho pra você aí de casa. Pode soltar. O veto à Lei Federal 14.214, ele não esgota a questão, porque o dever de erradicar, de desenvolver política pública sobre a pobreza menstrual não se restringe ao governo federal. Essas políticas, elas podem e devem ser implementadas em âmbito municipal e estadual. Nesse sentido, a gente já tem algumas leis que já foram aprovadas e algumas já estão sendo efetivadas. Na realidade do Piauí, a gente tem tanto projeto de lei já aprovado, quanto a gente tem indicativos em tramitação na Assembleia Legislativa do Piauí. Numa pesquisa básica, a gente encontra projeto de indicativo de lei apresentado pelo deputado doutor Hélio e a gente tem um indicativo que foi aprovado em dezembro de 2020 de autoria do deputado Evaldo Gomes, que não só estabelece políticas educacionais para informar as pessoas, homens e mulheres, sobre a dignidade menstrual, também estabelece que o absorvente é um item essencial de higiene e que deve compor a cesta básica do brasileiro, como também estabelece a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e a desoneração tributária dos absorventes, o que é importantíssimo, porque a gente tem que cada vez mais o custo do absorvente está impactando na renda do brasileiro e que existe uma carga tributária pesada que incide sobre o absorvente, porque a gente tem o COFINS, tem na escala estadual o ICMS também. E agora a gente fala em termos de saúde, realmente com uma pessoa especializada, uma ginecologista, que vai conversar com a gente sobre a importância de ter esses cuidados de higiene. E quem conversa com essa especialista é o Jader Damasceno, no Papo Maroto. Vamos conferir. Está começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar sobre saúde, principalmente saúde da mulher. Como todo mundo já está sabendo, a gente vai falar sobre pobreza menstrual e quais são os impactos na vida das meninas, das mulheres, das senhoras e também dos homens trans. Então a gente vai conversar hoje com Bárbara Barnes, ela que é ginecologista e também obstetra. Ela que faz parte de um coletivo chamado Coletivo Cordão e ela fala com a gente de outro local, de outra cidade e de outro estado. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem. Prazer pra vocês. Conta pra gente como é que você tem aliado esse seu lado obstetra com esse seu lado também ativista. Posso dizer assim, ativista ou militante? Porque trabalha com esse cordão, com esse grupo coletivo? Na verdade, desde que eu escolhi ser ginecologista ou obstetra, já veio a militância junto. Eu me entendi antes como mulher e feminista e depois que eu descobri o meu lugar na medicina enquanto ginecologista ou obstetra. E encontrei essas mulheres maravilhosas do Coletivo Cordão. A gente trabalha com o parto humanizado, a gente traz os debates feministas pra dentro do nosso trabalho e os debates sociais também. Então tá tudo muito misturado. Eu não tenho como separar minha prática enquanto ginecologista e quem eu sou enquanto pessoa política. O termo pobreza menstrual é um termo francês, né? Surgiu na França e ele já tem tomado o mundo todo. É um debate muito atual. E ele traz N questões. Não só a falta ou acesso a produtos de higiene, mas principalmente também ao conhecimento da mulher e das pessoas a essa pauta, né? Essa pauta de saúde feminina, de saúde ginecológica. E eu queria saber com você como é que esse debate chegou em Fortaleza, nos seus grupos de debate, no grupo Cordão, que você faz parte, e também no grupo médico, né? Porque a gente sabe que você tá inserido nesses dois universos. É. A pobreza menstrual, ela sempre deve presente, né? Na nossa sociedade, mas nem sempre visível aos olhos. O grupo meio médico acaba sendo um meio extremamente privilegiado. Então, muitas vezes a gente não para pra olhar o que que tá acontecendo ao nosso redor. E o debate ficou mais intenso. Depois daquele documentário que foi lançado, o Absorvendo Sabu, acho que a gente começou a se tocar mais sobre essa realidade. E, principalmente, depois dos projetos de leis que começaram a propor uma forma de debater e melhorar a questão da pobreza menstrual. Inclusive, o projeto de lei recente, que foi aprovado pelo Congresso, mas que foi vetado pelo presidente nos dois artigos, que previam a distribuição gratuita de itens de higiene básica para pessoas que menstruam. Como eu tinha falado anteriormente, o termo, ele fala tanto da saúde, né? De processos de saúde básica, como absorvente, distribuição de absorvente, crises financeiras, problemas da crise do capital, né? E desse estado moderno, mas também crises do conhecimento. Aí vem a pergunta que não quer calar. O que toda menina, mulher, senhora, mas, principalmente, os homens deveriam saber sobre esse tabu, sobre esse questionamento e sobre essa pauta? A gente precisa se situar. O que é menstruação? Menstruação é extremamente normal e fisiológico, mas eu acho que, muitas vezes, os homens não pensam pela perspectiva de que as pessoas que têm útero, as mulheres, os homens estranhos, eles passam, em média, 35 anos da sua vida menstruando. Isso, uma vez por mês. Geralmente, dura de 5 a 7 dias. A gente troca de absorvente, em média, de 4 em 4 horas. Então, imagina quanto tempo da nossa vida que a gente passa menstruando e como que isso afeta o nosso convívio, o nosso acesso a estudo, o nosso acesso a trabalho, quando a gente não tem a oportunidade de ter acesso a produtos básicos de higiene, a saneamento básico, a infraestrutura que consiga nos proporcionar um bem-estar durante esse período. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente ter noção do impacto que isso tem na vida dessas pessoas, na vida das mulheres e, principalmente, no acesso ao estudo. O maior impacto que a gente, quando a gente pensa em pobreza menstrual, é que, em média, 28% das meninas precisam faltar à escola porque não têm acesso a itens básicos, porque não têm absorvente, porque na escola não têm estrutura para se higienizar no período que se deve. Essas meninas que faltam à escola, elas perdem, em média, 45 dias de aula no ano letivo. Então, que impacto que isso vai ter na vida dessas meninas? Desde o início da pandemia, a Unicef tem disponibilizado cartilhas falando tanto dos trabalhos, tratamentos e acompanhamentos da saúde da mulher, como também outros debates sobre sexualidade e pobreza menstrual. Essas cartilhas, elas são distribuídas, inclusive, a gente vai deixar o link no nosso site, para quem tiver, quem quiser ter acesso a essa cartilha. E eu queria saber qual é, voltando para a sua resposta anterior, como é que essas cartilhas, elas são recebidas? Assim, se existem, e aí em Fortaleza, e no seu grupo, algum tipo de técnica ou tecnologia, porque a gente fala de tecnologia, mas nem sempre é celular, pode ser o conhecimento, quais essas técnicas e tecnologias se tem chegado à população de Fortaleza, às mulheres de Fortaleza? E como é que essas cartilhas, elas são vistas pelo corpo médico, pelos seus pares? No meio médico, isso ainda é um termo, o termo da pobreza menstrual, ainda é uma situação pouquíssimo debatida. Falta muito no meio médico essa discussão, falta muito das iniciativas públicas que a gente mais tem aqui em Fortaleza, são organizações não governamentais, que tomam a frente desse debate e acabam organizando campanhas, campanhas de levar esse debate nas escolas públicas, isso foi muito prejudicado com a pandemia, mas o que tem feito? Tem um programa que é o projeto Deixa Fluir aqui em Fortaleza, por exemplo, e eu já fiz parte de alguns eventos que eles proporcionaram, fazem rodas online, com associações de bairro, vão levando esse debate para a população que realmente está vivenciando a pobreza menstrual. Tem também projetos para visitar penitenciárias femininas, que é um outro lugar onde pega muito a questão da pobreza, onde a gente tem relatórios informando que as mulheres usam pedaços de jornal, miolo de banco, falta de itens básicos. A pandemia prejudicou muito esses eventos, mas eu acredito que as ONGs tenham ganhado cada vez mais força e se mobilizando, já que a gente observa uma ausência do governo nesse debate e essa falta de preocupação em resolver as questões da pobreza menstrual. A gente entende que quando fala sobre pobreza menstrual, a gente não está falando apenas, exclusivamente, de saúde de uma forma prática, mas principalmente de uma forma sensível. como é que você poderia nos dizer, e se é possível nos dizer, mensurar os impactos psicológicos da ausência de produtos básicos de higiene para a mulher, da evasão escolar por este motivo ou do afastamento dessa mulher de vários espaços sociais, a falta de acolhimento, a falta de serviços de saúde básica, como é o impacto mental, como é que essas mulheres são atingidas, se é possível mensurar, eu queria que você me desse algum relato, alguma informação ou algum depoimento sobre. uma mulher trabalhadora que não tem como sair de casa, menstruada, ela tem uns absorventes, mas chega no trabalho onde não tem acesso a um banheiro com uma estrutura adequada, onde ela não tem um tempo de intervalo para poder se higienizar de forma adequada, como que isso vai afetar o trabalho daquela pessoa? É um impacto muito grande, é algo que tecnicamente faz parte da nossa fisiologia, não tem como a gente fugir. Uma vez por mês a gente vai passar ali de cinco a sete dias menstruada, passando por essa situação. Fora todos os tabus que envolvem a menstruação, a pobreza menstrual, está sim relacionada à infraestrutura e falta de acesso a índices de higiene, mas também está relacionada ao desconhecimento em relação a como funciona o nosso corpo. A menstruação, ela está cercada de tabus. A gente pouco fala sobre isso, as mulheres sentem muita vergonha, não gostam de estar naquela situação e muitas vezes não sabem também como proceder corretamente, como se faz a higiene, o que é verdade, o que é mentira que me falaram sobre menstruação, eu tenho como parar de menstruar, é um assunto muito nebuloso. Fica um alerta, existem corpos não cisgêneros, não normativos que também menstruam e a gente deve ter um pouco mais de sensibilidade para acolher essas corpos, como a gente costuma falar dentro dos espaços de debate e pedir um pouquinho mais de acolhimento e afeto. Para finalizar o nosso quadro, porque, assim, infelizmente, ele tem um tempo de duração, mas esse papo poderia durar horas e tem as nossas redes sociais e as redes sociais da Bárbara, que a gente tem deixado durante toda a entrevista, mas aí fica aquele convite. Bárbara, qual o seu convite? O que você gostaria de deixar de recado para quem está nos assistindo sobre a pauta, sobre o tema e para todas as meninas que têm nos visto, nos assistido e que estão precisando daquele acolhimento? O meu recado é que a gente discuta mais sobre menstruação, normalize cada vez mais esse processo que é natural do nosso corpo e que a gente permita se debater abertamente sobre isso e também sobre como isso afeta a vida das mulheres. Está aí um pouco da nossa bolha, se a gente não não tem nenhum problema relacionado a isso e entender os impactos que a menstruação pode ter na vida das pessoas. E aí, com esse recadinho da Bárbara, que a gente agradece o Papo Maroto de hoje e também fica aquele convite para você que é menino, para você que é pai, tio, sobrinho, primo, não importa, para você que está ocupando esse lugar de homem no mundo, esse corpo masculino no mundo, fica o convite para pensar esse tema e essas questões com mais atenção, porque a gente precisa de todos nesse debate, a gente precisa que esse debate chegue a outros espaços de discussão, precisamos conversar com os meninos sobre a saúde das meninas e é assim que a gente encerra o Papo Maroto, agradecendo mais uma vez e dizendo que é sempre bem-vinda, Bárbara. Obrigada, gente, obrigada. E é com esse papo super especial sobre saúde da mulher e pobreza menstrual que a gente volta para o estúdio, porque ainda tem muito para rolar. Tá aí, então, de volta e a gente continua aí fornecendo bastante informação para você que está em casa, a gente também aqui, como jornalistas, estamos colhendo bastante informação com a presença da Amanda, André também comentando muito a respeito do tema. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais estúdio interativo, então não sai daí. Tchau. Estamos de volta com mais um Estúdio Interativo e a gente segue trazendo bastante informação para você, debatendo de forma mais ampla a respeito do tema pobreza menstrual. Bem, e lembra do projeto que a Amanda citou aqui, do doutor Hélio, deputado estadual? Bem, a gente tem a fala dele a respeito desse projeto, tá? Pode soltar. O nosso projeto, ele foi apoiado aqui no nosso estado pelo governador Elton Dias, que já autorizou que esse item seja sim disponibilizado gratuitamente aqui no Piauí. Infelizmente, um gesto de repulsa, de reprovação a uma ação do presidente que não condiz com uma ação voltada principalmente para quem mais precisa, para a comunidade mais pobre do nosso país. A Organização das Nações Unidas, ela produziu um mini documentário sobre a pobreza menstrual e é o que a gente vai conferir a partir de agora. Pode soltar. Você já parou para pensar que há pessoas que não têm acesso a produtos básicos de higiene menstrual? Todos os meses, pessoas precisam optar entre usar pedaços de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão quando menstruam. Quais as consequências na vida dessas pessoas? Em 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. O conceito de pobreza menstrual engloba a falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual, a falta de acesso à água e ao saneamento básico. Pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, que vivem em abrigos, em campos de refugiados, em áreas rurais e remotas e em situação de pobreza, são as mais vulneráveis a esse problema. Você já parou para pensar em quanto custa menstruar? Em geral, quem menstrua gasta em média R$ 12,00 em absorventes descartáveis todo mês. No Brasil, estima-se que 26% de jovens que menstruam entre 15 e 17 anos não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. Absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil, sendo assim tributados como categoria de cosméticos, aumentando o custo de fabricação e o preço final. Há também um custo ambiental. Em média, uma pessoa que menstrua usará entre 5 e 15 mil absorventes internos e externos descartáveis ao longo da vida, e a grande maioria acabará em aterros, gerando cerca de 150 quilos de lixo plástico, que permanecerão no ambiente por pelo menos 500 anos. Como resultado da precariedade menstrual, pessoas em idade escolar que menstruam faltam mais dias na escola durante a menstruação, o que pode prejudicar seu desempenho escolar. A ONU estima que uma em cada 10 meninas cisgênero perdem aula quando estão menstruadas por falta de produtos ou porque não há banheiros seguros e com privacidade na escola. No Reino Unido, 19% das meninas cis afirmaram que já usaram soluções improvisadas como trapos de tecidos, jornal e papel higiênico nos dias menstruais. Com a educação comprometida, a consequência a longo prazo é o aumento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho e as chances de quebrarem o ciclo da pobreza e adquirirem a autonomia financeira diminuem ainda mais. As pessoas que menstruam aprendem a sentir desde muito novas sentimentos como nojo, constrangimento, culpa. Associar menstruação a sujeira e vergonha por sangrar são construções sociais que constituem uma violência de gênero normalizada. Precisamos conversar sobre menstruação, pois quebrar o tabu sobre o assunto é o primeiro passo para mudarmos essa situação. As pessoas que menstruam, e as que não menstruam também, precisam entender que menstruar é algo que não é motivo de vergonha, mas parte do funcionamento do corpo humano e é um processo de responsabilidade da sociedade e não só de quem tem útero. Já existem opções sustentáveis para higiene pessoal durante a menstruação que podem ser alternativas se existir água disponível para higiene. O absorvente ecológico e reutilizável é feito de tecido, uma versão melhor projetada de uma tecnologia muito antiga. Já a calcinha absorvente é outra opção interessante, pois pode ser lavada e usada repetidamente. Se com pouca água disponível, o coletor menstrual, um copinho feito de silicone medicinal e que coleta o fluxo internamente na vagina, é uma opção reutilizável por até 10 anos. Não há dúvidas de que a menstruação deve ser tratada como uma questão de saúde pública. No Brasil, há projetos tramitando no governo desde março de 2020 com a intenção de reduzir a evasão escolar de jovens que menstruam em situação de vulnerabilidade através da distribuição gratuita de absorventes. É preciso lutar para que a higiene menstrual deixe de ser vista como um problema de quem menstrua e passe a ser um direito, tal como recomenda a ONU. Até quando as pessoas com útero que estão em situação de vulnerabilidade precisarão sobreviver à menstruação? Que tal participar da nossa luta para que dignidade menstrual seja um direito garantido a todas as pessoas que menstruam? A gente vai se despedindo aqui desse programa, que a gente trouxe informações para você que está em casa, também colhemos bastante informação. E a Amanda também tem um recado para deixar para você aí de casa. Tem um chamamento, na verdade, não é isso? Pois, então, gente, eu gostaria de pedir muito o apoio de vocês para a campanha de absorventes que a gente está fazendo agora. Pela segunda vez, a gente vai arrecadar para algumas pessoas em situação de rua. Como a gente já comentou, de fato, é uma ação que dura pouco, mas por hora precisa. Enquanto não vem a determinante, a gente está aqui trabalhando na arrecadação. A gente tem uma conta no Nubank para transferência e a gente também pode aceitar por via Pix. Não tem mais local presencial para entrega de absorventes, mas você transfere um pouquinho que dá tudo certo. A chave do Pix é o Gmail do Girl Up, né? Vai aparecer na sua tela. Pode ver. Mas assim, Amanda, olha, está aqui, pode mandar para cá, tá? Mandar para cá, muito bom. Então, e além disso, eu gostaria de pedir também o apoio de vocês em mais uma coisa. A gente tem um projeto de lei rodando já, faz tempo que a gente trabalha nele, desde de agosto ano passado, que a gente está se articulando no trâmite desse projeto de lei. É o número 36 de 2020 e ele já está lá, bonitinho, no Palácio de Karnak, só no ponto, assim, de dar uma assinatura legal no governador. Então, assim, é o projeto de lei que fala justamente sobre pobreza menstrual, né? Que fala sobre todos esses pontos que a gente já conversou e falou que era importante. Não só a distribuição para estudantes, não só a educação menstrual, não só palestras, mas também essa questão de colocar na cesta básica, em colocar como um item essencial, porque é essencial, diminuir o imposto, a tributação, né? Não colocar mais como cosmético, incentivar as fabricantes, microempreendedores de absorventes de pano. É um projeto, assim, modéstia à parte, bem completo. Então, preciso muito do apoio de vocês para ver se a gente consegue a visibilidade desse projeto. A gente já conseguiu uma parte que é da distribuição e eu estou adiante, mas ainda tem muito mais coisa para fazer, Então, a gente precisa muito desse apoio para que a gente consiga mais direitos, para a gente conseguir mais dignidade, né? Para todas as pessoas que menstruam aqui no Piauí. De que forma as pessoas podem apoiar? Como é que elas vão? Elas vão na página lá do Girl Up Teresina? Como é que funciona? Seguinte, o apoio, vocês poderiam fazer o seguinte. Ó, a gente tem um Instagram. Não sei se aparece aqui de novo aqui na tela. Vai aparecer sim, sim. Vai aparecer sim, sim. Ai, que lindo. Me sinto chique. Enfim, o Instagram é só arroba Girl Up Teresina. Tem lá várias instruções, várias informações, sem os destaques. Mas é o seguinte, a gente tem, já fez várias petições sobre isso. A gente já fez uma na Xande. Mas agora a gente tem na plataforma Livre para Mestruar. Você pode ir lá, você assina, coloca lá o seu e-mail lá na petição, tranquilo, que já vai enviar diretamente um e-mail para o governador. Mas caso você quiser também usar, ah, no Twitter, no Instagram, as hashtags Livre para Mestruar e a hashtag Assina o PL Mestruação Sem Tabu, que é o nome do nosso PL, você pode ficar à vontade. Significaria bastante, né? Colocar esse nome, assim, nos Trends Topics, né? Enfim, colocar um bom bando para, enfim, ter visibilidade e notarem, nossa, precisa ser solucionado uma coisa a mais, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigada, então, Amanda, pela sua participação aqui no nosso programa. Trouxe muito, acrescentou e muito para o nosso papo aqui de hoje. Muito obrigada, é um prazer meu. André, a gente se despede, né? Muito obrigada também pela sua participação com a gente aqui no programa, de volta, sempre participando aqui do nosso estúdio interativo. Ah, Raquel, é sempre um prazer estar do lado da Raquel, gente. Amanhã toda, né? Sempre um prazer estar amanhã toda com a Raquel. Obrigada, Amanda. Gente, eu que agradeço. Valeu. Pela troca, né? Essa troca de informações e boa sorte para vocês, mulheres, nessa luta e a gente espera que no futuro seja realmente não precisar lutar. É isso. É verdade. Muito obrigada, belas palavras, de fato. É exatamente isso que a gente tenta, né? Lutar, lutar, lutar para um dia não precisar mais viver numa vida de batalha. Então, eu fico muito feliz por vocês terem me convidado, por a gente estar aqui. E eu tenho certeza que vai fluir agora com as coisas. Eu estou bem otimista. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Obrigada. E é isso, gente. A gente finaliza o programa Estúdio Interativo de hoje. Claro, aguardando você para o próximo programa, na próxima quinta-feira, aqui com a gente na TV Assembleia. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.